Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo Como que eu consegui fazer mais de 28 mil reais Em apenas 2 meses Jogando o jogo do bicho de forma totalmente online Eu postei esse resultado lá no meu Instagram E muita gente me pediu pra eu gravar esse vídeo aqui pra vocês Então eu tô aqui gravando Pra mostrar tudo passo a passo De como que eu consegui atingir esse resultado aqui ó 28 mil reais Não é print Eu vejo muita gente postando resultado na internet Mas não prova, não comprova Isso aqui ó 28 mil reais e 700 Quase 29 mil reais Em apenas 2 meses Jogando o jogo do bicho Muita gente fala que não dá pra conseguir ter resultado em jogo do bicho E dá sim E de forma totalmente online Sem você sair da sua casa Ok? Antes de mais nada Antes de mostrar que é a estratégia pra vocês Eu já quero te deixar logo aqui embaixo O link da plataforma Ok? Aqui no primeiro comentário fixado E na descrição desse vídeo Você vai entrar na plataforma Vai se cadastrar na plataforma E vai fazer um depósito de pelo menos de 50 a 100 reais Se você tiver um valor menor do que isso Vai lá e deposite Mas coloca um valor aí que não vai fazer falta pra você Então você vai fazer esse depósito E vai apostar no jogo Lá na plataforma pessoal Tem diversos jogos Diversos Jogo do bicho Outro tipo de jogo Se você gosta de jogar Mas o link do que é somente pro jogo do bicho Ok? E pode ficar tranquilo Que a plataforma Ela é completamente segura No jogo do bicho Tem diversas modalidades Se você joga dezena Joga milhar Joga no grupo Ou no tradicional Não tem problema Ela tem todos os tipos de modalidade Mas as modalidades que eu mais gosto de jogar Que eu mais consigo ter resultados É a modalidade de milhar E a modalidade tradicional Que é aquela que você escolhe o bicho E etc Todo mundo que joga o jogo do bicho Sabe do que eu tô falando Ok? No jogo do milhar Qual a estratégia que eu gosto de fazer? Eu gosto de apostar somente em números pares Ok? Então se você não faz isso Já comece a fazer nessa plataforma Ok? Essa plataforma está bugada Para este tipo de estratégia Ok? Então você vai apostar somente em números pares Na modalidade de milhar Ok? Pessoal Já anota aí no seu caderno Números pares Modalidade Milhar E você vai lá e faz a aposta Coloca o valor que você quer É apostar 5, 10 reais Tanto faz Ok? E no tradicional O que você vai fazer? Você pode escolher qualquer bicho Qualquer bicho Mas você vai fazer 3 apostas de vez Ok? 3 apostas de vez E vai colocar do 1 ao 5 Para que você multiplique E as suas chances de você ganhar dinheiro Então particularmente Eu estou fazendo isso aqui todos os dias Todo dia eu estou apostando Então você tem que ter consistência Não é gente que você apostar hoje E apostar somente daqui a um mês Daqui a uma semana Você tem que apostar todo dia Para que você consiga ter resultados Todos os dias Então é assim que eu consigo ganhar dinheiro Todos os dias No jogo do bicho Então se eu consigo Obviamente você vai conseguir fazer Ter os mesmos resultados que eu Eu comecei de baixo Comechei com pouco Comecei com 50 reais E fui escalando Até ter esse resultado aqui Quase 29 mil reais 28 mil e sete Até hoje é a noite Eu acho que já vou conseguir bater 29 mil reais Em apenas 2 meses 2 meses e meio Praticamente Ok? Então se aqui for o vídeo A plataforma O link da plataforma Vai estar logo aqui abaixo Entra lá Se cadastra Já começa a jogar o jogo do bicho Pessoal Que é um jogo muito simples E muito fácil de ganhar dinheiro Basta ter Estratégia e inteligência Então se aqui for o vídeo Qualquer dúvida Deixe aqui embaixo Nos comentários Que eu vou estar te respondendo Deixe o like E até a próxima Fui Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima